Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Fúria contra Zero Zero Nation e Europa contra Brasil. Que é outra season! Já tomo o primeiro tapa do cello! Começa a becar a informação, o Nico é perigosíssimo com a USP, hein? É, meu amigo. Zero Zero colocou dois defensores para o Nico. Olha o pixel do JDC. Nico já pega o primeiro. JDC pega o Cacerato gravificando somente o Verdadeiro e o Yuri. Verdadeiro já foi de arrastar para cima somente o Yuri no clutch contra quatro. Já pega o primeiro para cima do Nico. Vai tentando abrir, agora vai ter que recuperar C4 voltando totalmente. Agora pode pegar aquele corte de rotação para cima da rampa. Tem por ali o Susp com suas biretas duplas. Ele parou a mira. Sabe que não precisa avançar. Vem! Agora o Yuri rasga o primeiro para cima do Susp. Sobra agora no clutch contra dois jogadores. E o Yuri vai tentando vir para o clutch. Já desce pelo Batman. Vem tentando trabalhar nesse quatro aqui. Vamos ver o Yuri. Vai ficando encurralado. Jogador abrindo pelo Breaking Bad. Tem apenas 12 segundos agora. Vai ter que garantir o clutch da C4. Já passa lá pela janela. Vai ser encontrado no clutch da C4. Já está descendo. Então agora como é que vai ser? O time da Fúria vindo para garantir esse primeiro ponto. Já vem o Artie descendo. Deu para pegar o primeiro bate para cima do Bird from Sky. Olha o avanço agora do time da Fúria. Soltaram a coleira do homem aqui, né? Já vem ele de novo. Avança no meio da Smoke. Pega o Sirson. Agora vai ficando num 4x3. Mas o Susp devolve rapidamente. Foi trocado o Nico pelo Yuri. É um 3x2. Consegue o Cacerato. Bate em cima do JDC. Susp no clutch. Já pega dois. Sobra ele contra o Cacerato. Já pegou um 4k ao Susp. Que é o Ace. Vamos ver o Cacerato agora. Hoje tem, hoje não tem. Já vem para o plant tirar esse 4 Cacerato. Susp agora aproxima. Já vem para aquele pós-plante. Cacerato consegue sair ainda. Vai tentando a trocação. Não tem nenhum skin de Cacer no seu inventário ainda. Então entra agora mesmo no Cacer Go Fast. O único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade. Diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entra agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Jogadores do time da Fúria não desistem. Vem tentando vir para cima. Tielo consegue a troca para cima do JDC. Perfeito, hein? Quero ver agora como é que vai trabalhar aqui o time da Fúria. Yuri já pega mais um bate para cima do Nico. Mas sobrando somente Beard from Sky, Susp e Sirson. E eles já vão correr. Na época que o Art era o 4x4. O time da Fúria vai tentando o trabalho aqui para cima desse bomb site. Ah, o JDC consegue pegar a trocação do Sirson. E ele vai abrindo. Vai tentar o pique primeiro para cima do Tielo. Mas rapidamente foi cobrado agora pelo verdadeiro. Vai ficando no 2x2. O time da Fúria vindo para tentar quebrar o econômico do time da 00Nation. Já deixa o Smoke no Breaking Bad. Yuri pega o primeiro bate para cima do Beard from Sky. Susp consegue a troca. Vamos que vamos. Está no pique seu verdadeiro. Gravado agora na saída do Breaking Bad. Já viu a porta abrindo. Vai tentar o primeiro pique agora aqui. Então, Susp. Já fez a passagem. Confia no verdadeiro. O Círiza já tirou essa WP. Mas ele vai deixar a Molotov para cima do Miolo. Vem avanço agora aqui. Já pega o primeiro para cima do Círiza. O Susp já foi agora encontrado ali pelo Miolo. Vem então domínio com o Smoke para o terra. Avanço agora aqui dos jogadores do time. Hum, o verdadeiro tirou a mira. Ele não viu. O Susp abre. Rasga o primeiro. É trocado pelo Yuri. Tchelo também pega o bate para cima do Beard from Sky. Sobra somente o JDC. Pode escutar só agora para cima do Círiza. Ele não vai fazendo um avanço ali ainda pelo Miolo. Pode acabar passando aquela parede. Beard from Sky já foi abatido agora aqui pelo Art. Vem a passagem então. Nico cravado na passagem lá pelo terra. Enquanto vem domínio agora dos jogadores do time. Era fura pela passagem pelo Miolo. Fale, verdadeiro. Fazendo a passagem. Um dia dá para ter cravado. Abre rapidamente tentando fazer aquela passagem lá pelo Duto. O domínio vai ser para o bom site da B. Vai acabar caindo aqui. Cacerato já consegue mais um agora. O Tchelo faz a troca para cima do Nico. Yuri vai ser cobrado pelo JDC. Era um 4x2. Agora já vai ficando 2x2 somente com o Fallen e Tchelo. Contra JDC e Susp. Meu amigo verdadeiro. Agora vai ter que chegar naquele suporte. Granada. Vai acabar entregando agora aqui o funcionamento do Susp. Já pega o primeiro Tchelo. Vai ficando somente o Fallen. Na XP. Jogando agora aqui rodando para cima do seu oponente. Fazendo a passagem lá pela porta do metal. JDC está cravado ainda. Vai descendo agora pelo Miolo. Tenta fazer a abertura. Não encontra o verdadeiro. Confia no verdadeiro, meu amigo. Cobrado no No Scope. Mais um cliente. Vai tentando fazer a passagem. Se isso não está de AWP. Está cravado naquela parte do fora. Já foi rapidamente abatido. O cara pelo White. Na mão muito perdida do jogo. Já foi encontrado. Olha o avanço. Acaba pegando o primeiro para cima do Tchelo. Tem uma lotoa. O cara vai dar para trabalhar. O Yuri já está naquele pixel. O cara vai dar para tentar cortar rapidamente a troca. Já foi rapidamente trocado também pelo JDC. Meu amigo. Meu amigo. Leva o Cacerato ainda. Estava ali naquela plataforma em cima. Olha o Fale, hein? Está na maldade para esperar. Ele está de AWP, né? Talvez vai querer fazer um fake plant nesse bomb site da A. Hum... Agora acabou. Agora acabou. O problema não foi nem esse cara. Ele tentou o pick lá no jogador que estava mais ao fundo. Ele não teve paciência para ver a passagem. Agora faz aquela smoke. Vai tentar fazer aquela passagem lá pelo Duto. Enquanto tinha jogador ali em cima do Miolo. Agora vai ser marotado pelo White. Que conseguiu muito bem fazer a passagem no meio da smoke. Que ela também já tinha levado o Bird from Sky. E vai subcobrando aqui no jogo do Tchis. Como é? Agora o Niko ficou spamando no meio da smoke. Ficou sem bala, Niko. Olha como vem jogando de novo o White. Acho que eles acreditaram que talvez seria um jogo aqui onde iria ser mais pegado. Eles iam trabalhar bem nesse primeira metade. Mas olha o Seasons. Segura dois. O Niko também já consegue o dele. O Verdadeiro já consegue a troca rápida para cima do Niko. Tem a posse da C4 ainda. O Verdadeiro trabalhando lá ainda pela passagem do Foro. E o Yuri agora vai ter que tentar ajudar nesse corte de rotação para cima do Bird from Sky. Para começar a ficar interessante ainda aqui o round para o time da Fura. O Verdadeiro já pega o Bird from Sky. Jagra vem a passagem e o Seasons consegue o abate para cima do Yuri. Consegue deixar a grana no 2x1. É o Verdadeiro com 11 segundos tentando vir para cima. Trabalha uma pop flash. Vai tentar. Agora que aquele plant da C4 Seasons já aproxima. Vai acabar acertando. Disparo. 4K nas mãos do Alemão. Mas hoje vai ser o nosso dia, JDC. Hoje você não vai crescer, não. Hoje não vai ter jeito. Niko já pega o primeiro bate para cima do Tchelo. Já vai ficando no 5x4. O time da Zero Zeneixo crescendo muito com o Bird from Sky pegando. Agora bate para cima do Art. Vai ficando no 5x3. Já o Yuri ali fica muito. Segue na perfeitinha que fez o Niko. Vai conseguindo trabalhar muito bem. Verdadeiro agora consegue. Mais um abate para cima do Seasons. Está ali vindo ainda. Vai ser cobrado aqui pelo Susp. Já vem ficando no 4x1. Vamos ver como é que vai continuar performando. Querendo ou não aqui. Está vindo para um jogo muito forte com o Tchelo. Abrindo agora completamente forte. Agora aqui para os jogadores brasileiros. Já pega o primeiro Fallen ainda no meio da Smoke. Rasga. Agora o segundo para cima do Susp. Olha como vem o time da Fúria. Para garantir o 8x7. Niko já está muito miado. Seasons agora abre. É o único vivo. Pega dois jogadores. Vai ser cobrado pelo Tchelo. Vem a troca então. Fallen pega o primeiro com o Suape 2000 para cima do Niko. Já vai tentando agora que o repique. Enquanto vem os jogadores do time da Zero Zeneixo. Seasons pega o primeiro abate para cima do Cacerato. Está aí voltando agora. Fazendo a passagem pelo fora. Já vai encontrando também o Art. Marotado agora. Agora já foi cobrado também pelo Season. Já vai ficando no 4x3. Vantagem do time da Zero Zero, Ed. Pois é, né? Zero Zero repetiu praticamente a tática da Fúria. Dropou o P1050. Ali para o Searson jogar coletado. Igual de Marot. Aqui estamos na roda, hein? É. O Bird from Sky consegue o abate para cima do Celo. O Yuri agora já vai conseguindo o abate para cima do Susp. Mas ficou muito machucado para conseguir esse abate. 3x2. Com o cara aqui de 8x8. Jogadores do time da Zero Zero Nation vindo para uma excelente primeira metade. Quer dizer, segunda metade, né? Tentando trazer de volta a Fúria. Trouxe uma boa primeira metade. O Yuri ainda vai cobrar o Searson. Encontra ele de ladinho. Encaixa o Tep. Deixa no 2x2. E vai trabalhar a pop agora para o verdadeiro. Tem round ainda. Estamos sem kit. Tem que acelerar, Falenzão. Vamos embora. Está na sua mão. Vamos ver. Precisa clicar rapidamente agora que então o Fallen. Já vai dando aqueles disparos. Dá o clique. Vai agora encontrando o J3-5 com o Yuri. Vai vir para a troca contra o Bird from Sky. Vai conseguir pegar o abate. Meu amigo. É só o verdadeiro. Agora clicar na C4. Vai clicando de novo. Mas não tem tempo. O ponto é do time da Zero Zero Nation. Iguala no 8x8. Jogaço para a gente acompanhar um jogo. 5x4 vantajoso ainda por parte do time da Fúria. Arte está no corte de rotação. Agora para cima do Bird from Sky. Acaba sendo pego no pulo. Realmente. Vai ficando no 4x4. Contra a Fallen. Já pegando o primeiro para cima do Searson. Vai vindo ainda. Agora aqui os jogadores avançando pela região dos salos de troféus. Vai tentando o reflique. É cobrado pelo Bird from Sky. Enquanto o Susp também pega o abaixo e chega lá para cima do Yuri. Tchelo vai tentando chegar pelas costas. Cacerato também já está lá embaixo pelo Breaking Bad. Vai tentar fazer aquela abertura. Vai trabalhar uma pop e abrir agora ali. Olha o rapaz. Ele já pega o JDC. Mas é cobrado pelo Bird from Sky. Tchelo. Vai ficando. Não tem mais tempo. Cacerato garante. Ponto do time da Fúria. Vamos acalmar, galera. Pé no chão. Estamos do lado mais forte. Vamos jogar um pouquinho mais de boa. Para ir para o pescado. É, estava lá pela montanha o Sirson. Consegue. Na verdade, não. O Sirson estava aí pela região agora da porta do metal. Conseguiu muito bem pegar. Meu Deus do céu, o Sirson. Calma. O que é isso? Está jogando demais aqui o Sirson. O Arte vai tentando trabalhar ainda. Agora aquela abertura. Cacerato também está por ali. Vamos ver se vamos tentar trabalhar nesse round. Não tem recontra no próximo. Mas o Arte já pega mais um agora para cima do Susp. Vai tentando cravar ainda. Trazer aqui o round do time da Fúria. Complicada a situação do time brasileiro. Mas Yuri já pega o primeiro para cima do Nico. Pode ter sido uma kill que faça total diferença no Júnior. Até porque o Cacerato vai ir ali para farmar aquela K. Já fica agora com duas assaltas. Round perigoso para o time da 0-0. Esse aqui é um proibidaço, Ed. Proibidaço. Alperói no Professor. É, M4 herói no Yuri, né? Vamos nessa. Round ainda para a gente. Ai, ai, ai. Estamos na roda. É, meu amigo. Já vem o Bird from Sky. Pega o primeiro para cima do Yuri. Agora vai tentando vir aquela passagem ainda. O Bird from Sky vai fazendo a passagem lá em cima. Agora ali pelos... Pelos ar-condicionados ali, né? Fazer aquela passagem. Fallen leva agora o JDC. 4x3. Ainda tem como trazer um excelente round. Cello que já recuperou aquela K. Em cima ali que recuperou o Yuri. Bird from Sky pega o primeiro para cima do Cello. Mas é cobrado pelo Cacerato. Cacerato é cobrado pelo Susp. 2x2. Verdadeiro dia. WP agora tentando o pique. Enquanto o verdadeiro pega o abate para cima do Sirson. Susp está lá numa situação complicada. Agora tem a aposta da C4. E o Art vai tentando abrir para cima dele pelo miolo. Enquanto o jogador vai fazendo a passagem lá pelo metal. 11 barra 9 aqui na partida. Round muito importante para o time da Furi. Vai rolando a abertura agora aqui do Susp. Ele vai tentar garantir o plant da C4 nesse bom site da A. E o Art agora pode acabar cedendo desse abate. Olha. Quero ver como é que vai trabalhar o verdadeiro. É um x1. Vem o verdadeiro abrindo pelo cima. Já vai imaginando agora aqui onde se encontra. Vem para o nome Scope! Confia no verdadeiro. É o verdadeiro. Não falem, meu amigo. Eu estou de pé, Guima. Que que é isso? Pegar aquele avanço ali pelo Secret enquanto tem o Bird from Sky naquela troca. Vamos ver. Season. Meu Deus do céu. O que que está jogando o alemão? O AWP enquanto o agra verdadeiro também devolve na mesma moeda pegando o Bird from Sky. 4x4. Round perigoso aqui para os dois times. Estão aqui em round de quebra. Tem que tentar trazer o time da Furi agora esse ponto para conseguir trazer esse 11x11. E vem o Art. Também de AWP. Agora pegando a bate para cima do Susp. 4x3. Art continua abrindo. Vai acabar sendo trocado pelo Sirson. Vamos ver como é que vai trocar. Agora aqui ainda a sequência de round enquanto o Nico com 13 de HP abrindo ali ainda pelo vermelho. T4 está do Prada. Art está cravado agora aqui na passagem. Vai ter que abrir para cima dele. Enquanto agora vai tentando o repique. Sirson consegue a bate para cima do Art. Cacerato. Já está ali agora naquela cobrança. Não consegue pegar a informação. Fallen tentando fazer o avanço. Agora aqui pode acabar ainda marotando. Pegando agora aqui o abate para cima do JDC. Vamos ver como é que ele vai trabalhar. Ele não vai fazendo aquela abertura. Não abre o scope. Não fecha enquanto o JDC agora já imagina. Vai tentando pegar aquele pixel na rotação do verdadeiro. Enquanto Fallen grava no pixel agora para pegar o abate em cima do JDC. Vê o ombro. Erra o primeiro disparo. Tchelo. Vai ainda ficando agora aqui pelo duto. Rasga o primeiro. Rasga o segundo. Rasga o terceiro. Ai não Yuri. Ai ai ai. 3x3 aqui tem round para eles Guimar. Cuidado. Vamos ver a abertura agora. O Art está fazendo aquela abertura ainda ali. Cravado na rampa. Não sei se foi encontrado agora já pelo Sirson. Que vai tentando fazer aquela abertura ainda agora naquela porta. Vai acabar abrindo aqui. Pegando o Art de lado Ed. Deu aquela maldade. Quer pegar a segunda informação né. Tchelo. Tchelo. Vai trocar o Sirson. Quis demais. Acabou tomando o guloso. Vai ficando no 3x2. Vantagem agora aqui do time da FURIA. Para tentar abrir esses dois dígitos. Passar à frente aqui. Bem o time da FURIA. Está do melhor lado. Está à frente do placar. O time Furioso trazendo o mapa do Nuk. O verdadeiro pega o primeiro. Mas é cobrado pelo Bird from Sky. C4 vai sendo colocado ao solo. Agora os jogadores do time da Zero Zero Nation vão tentando trabalhar nos avanços. Já vem ali. Pega a WP. Agora o Bird from Sky. Já sabe por onde está vindo os jogadores do time da FURIA. Tchelo tentando abrir pelo metal. O Bird from Sky vai segurando bastante tempo. Com essa malotov jogada errada ali pelo Art eu acho né. Pois é né cara. Agora deu para escutar que queimou. O problema é que ele pegou a WP né cara. Vamos jogar juntinho agora. Como manda o manual. O Art vai na frente. É pela trade né. E agora o Tchelo tem que tradear né. Vamos lá. Tem que passar pulando aqui Art. Já toma rapidamente. Tchelo não trocou. É agora para somente mais um disparo do Bird from Sky. Já imagina. E também passagem lá agora pela porta do metal. A WP escravados aqui no Pixel. Falem. Já vai buscando o primeiro abate então para cima do J4 DC. Já fica no CX2. Verdadeiro cobrado pelo Susp. Nico também leva o Cacerato. Art consegue a troca. De opa C4 tem apenas poucos segundos. Agora o Susp. Mas é ele. É o Clutch Zero. Não tem tempo. Pega a WP. Corre para as colinas. O ponto. Ele está lanhal de um texto moleque. Pequeno mesmo. E vem a Zeke Aguima. Mas é fake. E o Art agora não consegue pegar aquele primeiro para cima da sala de Trosfels. O Susp já leva o Tchelo na Molotov. Caceratadora Apo de CZ. Acaba não conseguindo pegar o abate trocado pelo Nico. Aí meu amigo. É por isso que eu não gosto da CZ. É 12 balas. Se não pegou esquece meu amigo. É duríssimo essa CZ. Deu uma pinadinha. O Art. Taguiou. Mas o Susp leva. É aqui azedou né. Falenzão já pode guardar de novo. E o Yuri também né. Perfeito. Guarda de novo. Vai trabalhar para o próximo round. Próximo round é um round econômico do time da FURIA. Vai ter que trabalhar aquela meia compra para jogar armado para esse... Vamos lá né. Vamos lá. Precisa trazer agora aqui então esse round do time da FURIA. E é ele. É o Fallen. Já pega o primeiro. Passagem lá pelo circuit. Agora do time da ZZ. Vai fazendo a leitura. Que vai ser para o Bambu Sair Tirabê. Vamos ver o que vai trabalhar aqui. Já tem avanço então do Tchelo. Junto também do Cacerato. Vamos tentar pegar esses... Esse Cacerato pega o primeiro na Zeus. Nico devolve. E a FURIA também cai agora nas mãos do JATDC. Esse 4 já vai passando. Enquanto pira um pouco o Tchelo. Mas tira muito dano para cima do Nico. Verdadeiro. Foi para a cobrança trocado pelo Nico. Sobra agora somente o Yuri. Farma o Maká. É trocado pelo JATDC. Agora aqui na porta do local. Cacerato abre para cima dele. É trocado. Tem que jogar mais calmo né. Não precisa... Não precisa fazer esses avanços né. Pois é né. Ele foi tentar dar o backup pelo... Pelo Duto. Mas o Sirson estava fazendo o Lurkerzinho cravado. 40 segundos né. A 0-0 pode se complicar no tempo. A gente vai ficar no Tchelo. Encontrado é um 4x2. O time da 0-0 está em uma situação muito boa. Yuri agora vai manotar. Pega o primeiro. Vai pegar aqui no pós-planet também. Agora é trocado pelo Susp. Sobra como é verdadeiro. Encontrado pelo JATDC. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.